Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rebolo, sou outra maratonista aquático e treinador de águas abertas e hoje eu vim falar com vocês a respeito dos metros finais de uma prova de maratona aquática. Aqueles 100, 200 metros, 50 metros finais que você tem que dar aquela aceleração máxima para chegar. E muitos desses atletas, por descuido, acabam perdendo posições valiosas nesses últimos metros simplesmente porque não se atentam nas pessoas que estão nadando ao redor e principalmente quem está vindo atrás. E daí eu vou dar uma dica muito importante para vocês, para vocês treinarem no dia a dia, que é fazer séries em A3 e séries em anaeróbio, ou seja, em altas intensidades, olhando para trás. Então vocês vão fazer no treino tiros de 50, tiros de 100 e até tiros de 200 em A3, em anaeróbio. Várias séries para vocês se acostumarem a girar o braço com uma certa velocidade, com aquele cansaço, com aquela força extra, olhando para trás para vocês ficarem antenados aonde estão os outros atletas para não perder essas posições valiosas no final da prova. Tá, pessoal? Então a dica é, treinem bastante séries curtas, com intensidades altas, com esse movimento de respiração para trás aqui, olhando para trás. Eu sei que não é natural do ser humano ficar nadando, olhando para trás, mas isso aí é super importante para a maratona aquática. Tá bom, galera? Então treinem no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem em uma série de anaeróbios, coloquem uma respiraçãozinha para trás, duas respirações para trás, que isso aí no dia da competição vai fazer bastante diferença aí na vida de vocês. Ok, turma? O assunto de hoje era esse, é um assunto breve, mas muito importante, tentem executar no dia a dia de vocês. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você já está inscrito, compartilhe, porque eu tenho certeza que quase ninguém treina a respiração olhando para trás, principalmente na prova, que você quer logo chegar, você acaba não olhando para trás mesmo. Então enfatizem bastante essa técnica. Deixe o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas, e ative o sininho, que toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receberá notificação. Um grande abraço, bons treinos e nos vemos no próximo vídeo.